Eu gosto tanto, tanto de você E por isso quero lhe dizer Se está feliz, fico feliz Se fica triste, estou aqui Posso ajudar com o olhar Conte comigo, estou contigo Eu sou legal com você E gosto que seja legal com o amigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos O que vem se sentir Eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes Juntos vamos aprender É muito bom, sou fã O mundo vai agradecer É muito bom, sou fã Vamos lançar Você e eu, você Sou legal pra você e gosto que seja legal pra mim Eu sou gentil e assim faço mais amigo Sou o que você sente e eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes, juntos vamos aprender É muito bom Sorta, o mundo vai agradecer É muito bom Sorta, vamos naçar É muito bom Sorta, o mundo vai agradecer É muito bom Sorta, vamos naçar Você e eu, eu vou ser Como você Eu, eu vou ser Obrigado.